Salve, salve rapaziada, aqui é o AirPlay de novo com mais um vídeo de TUNK ONLINE Eu amo o TUNK ONLINE galera, sei lá TUNK ONLINE é o bicho, tá ligado né Galera, eu estou aqui com... eu fiz duas vezes na missão né Eu ganhei mais dois containers galera, eu ganhei cinco containers semanais E ganhei dois containers, dois containers, tá ligado né Eu espero mano que nessa atualização de... não é uma atualização que teve né Né, esse feliz é... como eu mesmo é... de namorado Me dê alguma coisa boa galera Primeiramente vamos abrir os containers velho, os melhores containers Vamos já abrir de cara galera Galera, se você não for inscrito no canal galera, tá te vendo a primeira vez galera Se inscreva aí galera, deixa os comentários aí abaixo aí que eu respondo no geral, fechou? Só deixar os comentários aí, se quiser jogar junto comigo aí Nós jogamos e fazemos umas lives juntos, fechou? Vamos abrir o primeiro container cara Vamos lá moleque, vamos abrir esse container Vai, me dá alguma coisa boa cara Ganhei 25 unidades de mina Calma aí, eu ganhei só 25 unidades de mina nesse container Caraca velho, esse container foi uma merdinha cara Vamos lá mano, vamos abrir outro container Vai, me dá alguma coisa container, me dá alguma coisa container Ah mano, unidades de brindagem Para que é container velho velho Vamos abrir outro container daqui Abri tudo, semanal cara, me dá alguma coisa cara Ganhei 15 mil de cristais Aumento de velocidade 30 300 mina Brindagem dupla 300 Distribuição dupla 300 Dá uma cor Kit de reparação 150 Bateria 50 Bateria mano Poxa cara, eu não ganhei nada velho Caraca, meu passe pro ainda tá durando ainda mano Ah, brincadeira nesse container né cara Poxa mano, eu fiquei fazendo um monte de missão para não ganhar nada velho Ó, mas pelo menos meu fogo Eu upei ele galera Eu posso chupar de novo daqui a pouco Posso desacelerar Para ele ficar nível Mas eu não vou acelerar não galera Não, ele vai ficar nível 11 né Vamos acelerar vai Promoção Preço na galinha dos dados da qualidade Cristal desatalizado Vixe, não foi não é 4 dias nada Vamos agora Pronto galera 11 galera Agora falta lá mano Logo logo eu tô deixando meu fogo M4 galera E é isso rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Descrevam aí galera Ative o sininho E é nóis Deixa o seu comentário Que é essencial para o vídeo Beleza Deixa o seu comentário aí Que eu vou responder geral Beleza Tamo junto É nóis Obito na área Fui